Sem a presença do presidente Lula, o encontro na Rússia teve duração de dois dias e foi o primeiro a incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, que foram incluídos no bloco no ano passado. Mas o destaque ficou por conta do veto brasileiro à entrada da Venezuela. É o que a gente confere com a Soraya Lawan. O governo da Venezuela denunciou o veto brasileiro à entrada nos BRICS durante a reunião de cúpula do grupo na Rússia. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores de Caracas, o caso é visto como uma agressão inexplicável e imoral. As relações entre Brasil e Venezuela foram rompidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e retomadas em janeiro de 2023, no terceiro governo Lula, que chegou a falar em nova época para os dois países. Mas a situação voltou a piorar após as eleições venezuelanas em julho, quando Lula e o presidente Nicolás Maduro trocaram farpas pela legitimidade do processo. Caracas revogou a autorização para o Brasil representar a Argentina e administrar a embaixada onde líderes da oposição estão asilados desde março. Para o professor de relações internacionais Marcos Vinícius de Freitas, o veto dificulta o reposicionamento venezuelano no cenário global. A Venezuela é um país que sofre sanções internacionais já há algum tempo, impostas pelos Estados Unidos no processo todo, e também por outros países que não reconhecem o que tem acontecido politicamente no país desde o penúltimo ciclo eleitoral, inclusive com a questão de alguns países terem reconhecido o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então existe aí um ostracismo internacional em que a Venezuela se encontra em razão daquilo que tem acontecido politicamente no país. Isso já não é novo, já vem da época do Chaves, e isso é um processo em que o país tem deteriorado aí a sua presença internacional. Obviamente que fazer parte do BRICS era importante para a Venezuela, porque como um país sancionado, ela precisa encontrar parceiros ao redor do mundo para continuar fazendo comércio, inclusive para colocar à disposição e à venda o petróleo que tem. Então o BRICS, como sendo um bloco relevante, globalmente falando do ponto de vista econômico, oferece para a Venezuela uma forma de agir com esses países que de alguma forma estão aí colocando as sanções impostas no segundo plano. Então para a Venezuela é importante ser membro do BRICS, aumenta o peso da Venezuela, a gente vê isso em vários locais, em vários países do mundo buscando o mesmo tipo de situação, e um processo aí de inclusão dos excluídos da ordem internacional, como você observa atualmente. E o BRICS tem tido essa capacidade de buscar e alcançar esses que têm sido excluídos pela ordem internacional. O veto foi considerado inesperado pela Venezuela, que contava com a entrada nos BRICS para tentar uma reaproximação com a comunidade internacional e reerguer a economia. O próprio presidente, Nicolás Maduro, fez uma visita surpresa à Kazan e recebeu o apoio de Vladimir Putin, que disse não concordar com a postura brasileira. O evento contou com a participação de mais de 20 líderes internacionais, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres. Mais de 30 países afirmaram ter interesse em ingressar no grupo do BRICS. Mas a cúpula terminou sem grandes explicações sobre possíveis novas adesões ao bloco.